Oi gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. E vocês viram aí que já teve a atualização sobre o nosso carro de panzé, o José postou no canal dele o que aconteceu com o nosso carro e o que a gente vai fazer a partir de agora. E hoje a gente veio atualizar vocês sobre o nosso terreno aqui das kitnets e o porquê a gente ainda não construiu. Esse que era o nosso grande sonho, tá virando um pesadelo e a gente vai contar pra vocês o motivo no vídeo de hoje. Então já deixa o like se você pediu por uma atualização e se inscreve aqui embaixo se for sua primeira vez por aqui e você ainda não estiver inscrito. Agora vamos ali na sombra? Vamos ali na sombra que tá muito quente. Então tem um vídeo aqui do canal que eu vou deixar linkado aqui pra vocês da gente adquirindo esse terreno aqui e a gente fez uma festa danada, andou por esses muros aí e aí a gente contou pra vocês que comprou esse terreno. Só que conta aí como que a gente comprou esse terreno. A gente comprou esse terreno com desconto, que era o valor que a gente podia pagar na época. A gente só conseguiu comprar esse terreno porque ele tava em processo de inventário. O dono desse terreno acabou vindo a falecer, ele já era uma pessoa mais velha. E aí ele deixou esse terreno e algumas outras propriedades pra mulher dele que ficou viúva e pra filha. E aí a gente achou essa uma oportunidade muito boa porque o preço do terreno tava muito bom, bem abaixo do preço do mercado, quase metade do valor do que os outros terrenos que a gente andou pesquisando. Inclusive o do lado. Inclusive o do lado. E aí a gente decidiu comprar porque a gente falou com o advogado, a gente falou com o cara da imobiliária e eles falaram assim Não, esse inventário vai ser coisa simples, vai ser rápido de resolver, vocês vão conseguir tudo assim no prazo de uns seis meses, um ano no máximo, já vai tá tudo resolvido. Na hora da venda é tudo bonito, né? É. Aí o que que aconteceu? Veio a pandemia, daí o advogado falou, ah, tá atrasando por causa da pandemia, ah, não tá saindo mais os processos, deu uma atrasada por causa disso. A gente falou, não, beleza, né? Tudo bem, normal atrasar por causa disso, né? Ninguém tava acostumado com essa pandemia. E aí essas coisas burocráticas acabam demorando um pouco mais mesmo. O que aconteceu? A pandemia não acabou, mas as coisas voltaram a funcionar normalmente, né? Principalmente quase normalmente. Quando a gente chegou aqui em Foz, a primeira coisa que a gente fez foi ir no advogado falar com ele e falar, e aí? Vai sair esse inventário ou não? Vai rolar o negócio ou não vai? Vamos aí, desembucha meu filho. A gente vai poder finalmente passar o terreno pro nosso nome, porque a princípio a gente tem o contrato de compra e venda. Já pagamos o valor. Já pagamos o terreno. E a gente também tem uma procuração no nome da viúva e da filha dela, falando que o terreno é nosso e que assim que sair o inventário a gente pode passar pro nosso nome. Então a gente tem essa documentação. A gente foi no escritório junto com elas, com o advogado, fez tudo. Fez tudo certinho. Só que aí ele falou assim, olha, surgiu um novo problema que a gente não contava nesse inventário. Esse é o resumo da nossa história, né? Sempre surge alguma coisa, não é possível. E aí, conta aí, o que aconteceu? Então, tem uma frase aqui que eu acho que é muito boa. Você tem que lutar pelos seus objetivos, assim como as pessoas lutam pela herança dos outros. É. Meu Deus, velho, nunca vi. Aí a ex-mulher desse rapaz que veio a falecer, ex-dono desse terreno aqui, apareceu e disse que tava com uma dívida lá, que era dele. E que ia ter que mudar esse inventário aí, que tinha uma parte do valor que a gente pagou pra pagar a dívida dele. Ou seja, mais atraso aí na documentação. Mais atraso nesse inventário. Ela falou que essa dívida era de quando eles ainda eram casados e ela tá tentando provar isso na justiça. Conseguir o dinheiro, uma parte do dinheiro aí desse inventário. O advogado falou que a gente não corre o risco de perder o terreno porque existem outras propriedades que a viúva herdou. Então, assim, se eles precisarem de fato pagar essa dívida, ela pode vender as outras coisas que ela tem e a gente não vai perder o terreno. Mas a gente fica com o pé atrás porque nunca se sabe, né, o que vai acontecer. Imagina construindo um lugar que não tá no nosso nome ainda. É, então, aí a gente pensou, será que a gente constrói mesmo assim? Será que a gente não constrói? Será que a gente vende e deixa outra pessoa lidar com esse inventário? Capaz de a gente vender o terreno e daqui seis meses já saiu o inventário, né? É, é nossa cara. É nossa cara acontecer isso. Mas a gente tá pensando seriamente agora no que a gente faz. Comenta aqui embaixo se você acha que a gente deve vender esse terreno e comprar um outro terreno já que esteja tudo resolvido. Porque a gente realmente não sabe agora quanto tempo vai demorar. Aí eu perguntei pro advogado, tá, mas e agora que surgiu isso? Vai demorar o que? Um ano a mais pra se resolver? Dois anos? Dez anos? E ele falou que ele não sabe. Não, ele chegou a falar, não, você pode construir. Se o processo não desenrolar, depois a gente faz um uso capião. É, ele chegou a falar isso. E aí a gente falou, cara, meu Deus, isso vai dar uma dor de cabeça. Tipo assim, a gente já tá prevendo. Porque a gente, tem uma frase que a gente fala, a gente tem que contar com as coisas dando errado. É, porque se der certo a gente se surpreender. Positivamente, positivamente. Mas o normal das coisas é dar errado, né? Então a gente tá bem com o pé atrás com relação a isso. Eu sei, a gente não devia ter comprado. E eu sei, eu dou um conselho pra vocês, não comprem nada que tá em processo de inventário. Porque você nunca sabe o que pode acontecer. As pessoas lutam muito por herança. Meu Deus. Então, a gente meio que se arrependeu de ter comprado esse terreno aqui. Porque a gente pensou que ia ser uma coisa simples e acabou virando um processo que não acaba mais. É, e a gente fica nessa. A gente não sabe o que que a gente faz. Oi, foi picado? Formiga. Olha, as formigas tão dispulsando do terreno. Então, mais uma coisa boa. Aconteceu nesse meio tempo que a gente tava viajando. Pois é. Alguém veio aqui e roçou esse terreno, velho. Olha só. Não é possível. O mato tá todo baixinho aqui. A gente chegou aqui e o terreno tá roçado. A gente achou que ia estar um mato alto. É. E agora? Eu falei, vamos ter que roçar o terreno. Chegando aqui, tava roçado. Eu acho que essa conta vai vir da prefeitura, hein? Vai vir da prefeitura, com certeza. Provavelmente. Ninguém ia vir aqui roçar um terreno de graça, né? Com certeza. E a gente vai descobrir também essa... Quando vier aí o IPTU, vai vir essa continha aí da prefeitura ter roçado. E o terreno aqui do lado, ó, ele já aterrou ali. Vocês podem ver nas imagens aéreas, que agora, a partir de agora, teremos... Imagens... Vizinho aqui do lado. É. E imagens aéreas também. O comandante Hamilton, a gente contratou o comandante Hamilton. Me deu imagens. É, me deu imagens. E agora o comandante Hamilton vai trabalhar aí com a gente aqui no canal. Mais uma parceria aí. Canal na Boca e Bandeirantes. Esse terreno aqui, ele tem 33 metros de comprimento por 10 metros de largura. Então é um terrenão bem grande. Gente, pra quem não assistiu aquele vídeo, o nosso projeto aqui era construir 10 kitnets. E a gente ia construir essas kitnets pra alugar. E aí, gente, outra coisa que aconteceu nessa pandemia foram os preços do material de construção, que aumentaram 50%. Eu tava assistindo o vídeo do Cesar, do Viver de Kitnet, que ele pra mim é uma grande inspiração quando eu decidi construir as kitnets. A primeira coisa que eu fiz foi assistir os vídeos dele, fiz o curso dele. E aí é que ele mostrou agora a realidade dos preços pra construir kitnet em 2021. E aumentaram 50%. A gente tava planejando construir 10 kitnets. Aí depois, quando a gente viu que esse valor aí do material de construção aumentou, a gente ia dobrar o valor praticamente. E ainda construindo um terreno que nem tá no nosso nome. A gente pensou já em fazer 6. E agora a gente tá pensando se vamos construir. Exatamente. A gente precisa da ajuda de vocês. Eu, assim, estou sentindo no meu coração que eu acho que a gente devia vender esse terreno e de repente comprar um outro terreno ou investir em alguma outra coisa. O que você acha, amor? O que você tá sentindo? Realmente, eu não sei. Porque depende de outras pessoas. Depende de processos. Depende de muitas coisas. E aí a gente não pode fazer nada com esse terreno aqui. Na verdade, o advogado falou que pode. Mas ele já falou que não ia demorar também, né? Sim. Então, daí a gente vai construir aqui, sei lá, não me sinto muito seguro de começar a investir em uma coisa que nem no meu nome tá. E eu acho assim, que se a gente fosse vender o terreno hoje, a gente ia conseguir até vender. A gente ia vender, claro, por um preço abaixo do valor de mercado. Sim. Por causa dessa questão do inventário. Outra pessoa ia ter que assumir esse B.O. aí. Mas... Eu não assumo esse B.O. Vamos passar esse B.O. pra frente. Mas, ao mesmo tempo, a gente ia conseguir, eu acho, vender por um pouquinho mais do que a gente pagou. Porque a gente realmente pagou metade do preço do que vale. E a gente ia poder vender um pouquinho mais e abaixo do preço de mercado. Então, acho que ia ser um bom negócio. Talvez, é. Comentem aqui embaixo o que vocês acham. Se vocês acham que a gente deve construir mesmo assim aqui nesse terreno. E aí, se a gente for construir, vamos construir umas quatro só. É, umas quatro, cinco... Pra, assim, vamos ser cauteloso, né? Posso dar uma ideia? Pode. Vamos vender e vamos morar na praia? Vamos. Vamos vender as miçangas lá na praia. A gente fica editando os vídeos de frente pro mar. É, o Michel já deu essa ideia. Ele falou que aqui em Foz é muito quente. Que ele quer que a gente more na praia. Ele vai morar lá em Maresias, junto com a gente. Quem lembra aí dos vídeos que a gente gravava lá em Maresias? Era gostoso morar na praia, né? Falando nisso, em morar, temos uma outra notícia pra dar. A notícia bombástica, fio. Essa é bombástica, né? Essa é. Acho que ninguém espera por essa notícia. Essa veio hoje, hein? Essa veio hoje. Chegou hoje. Eu recebi a ligação e aí a gente já veio aqui gravar esse vídeo pra contar pra vocês. Detalhe. Que dia que a gente tá gravando esse vídeo e que dia que vai a hora? Hoje é sexta, tá entrando sábado aí pra vocês. É, a gente veio assim, quentinho mesmo, saindo do forno. Pega a notícia, ó. O que aconteceu, gente? A nossa casa, que vocês conhecem muito bem, a nossa casinha, que a gente ama, que foi um sonho realizado. A gente nunca imaginou que a gente ia conseguir ter uma casa e a gente conseguiu comprar. Construir uma churrasqueira, piscina, um monte de coisa. E aí a gente decidiu alugar essa casa. Essa casa ficou alugada por um ano, enquanto a gente fez uma viagem aqui pelo Brasil. Depois a gente viajou pros Estados Unidos. Vocês acompanharam aí os vlogs de viagem. E aí agora essa casa vai ser desocupada. A inquilina avisou que ela vai sair. Olha que coincidência. Bem quando a gente chega em Foz, aluga o nosso apartamento. Quinze dias depois. Quinze dias depois a inquilina avisa que vai sair. Ela vai sair daqui dois meses da casa. Não é agora, de imediato. E aí vocês se perguntam. Tá, Ana e José? Agora finalmente vocês vão voltar a morar na casa de vocês? Então, agora a gente não sabe o que a gente faz com a casa também. Exatamente. Se a gente continua alugando, que foi uma dor de cabeça esse ano nesse aluguel aí dessa casa. Toda hora tinha uma coisa pra arrumar, velho. Então, outra coisa, né? Com relação a construir kitnets. E a gente já teve uma prévia aí alugando a nossa casa. Como seria lidar com inquilinos. Aí a gente imaginou ter que lidar com inquilinos de várias kitnets. Porque se uma casa já deu dor de cabeça. O ano inteiro não teve um mês que a gente recebeu o aluguel completo. Todo mês tinha alguma manutenção pra fazer. Sério, qualquer coisinha que acontecia na casa. Pensa numa imobiliária boa que a gente colocou aí. Estragava uma lâmpada? Era nós que arrumava. Estragava a chuveira? Era nós que arrumava. Sim, uma torneira que pingava? Era a gente que arrumava. Então, todo mês tinha alguma coisa pra descontar. Cerca elétrica estragou umas duas, três vezes a gente teve que consertar. O portão estragou a gente teve que consertar. Enfim, não tô dizendo... A gente sempre consertou tudo, né? A gente sempre consertou tudo. Não tô dizendo que é errado a gente consertar. Claro que não, tá certo, né? Tá certo, a gente tem que consertar mesmo. Mas a gente viu o quanto é complicado esse negócio de você alugar uma coisa. Porque você nunca recebe o dinheiro completo. Você sempre tem alguma dor de cabeça pra arrumar, alguma coisa que vai acontecer. Enfim, aconteceu muita coisa aí com esse aluguel. A gente já teve essa experiência aí de alugar. Então, a gente meio que deu uma desanimada de alugar kitnet também por causa disso, né? O que você acha? Não, eu ainda tô animado pra conseguir as kitnetas. Eu queria ter, mas assim, agora é muito incerto, né? Enfim, sobre a nossa casa. Como a gente já alugou o apartamento, eu vi que vocês comentaram lá naquele vídeo. Ah, mas não faz sentido vocês alugarem o apartamento sendo que tem a casa de vocês. Mas é porque o bairro que a gente morava aqui na nossa casa, ele é um bairro mais afastado. A gente queria morar mais perto do centro, mais perto da nossa família. A gente queria ter mais comodidades próximas, mercado, academia. Não tinha perto da nossa casa. O mercado mais próximo da onde a gente morava era 4km. Academia, 5km. Ali a gente faz tudo a pé. Tudo a pé. Exatamente. Então, a gente gostou muito mais da localização onde a gente tá morando agora. A gente também preferiu morar no apartamento, porque eu particularmente me sinto mais segura como mulher morando no apartamento. Enfim, então a gente tá gostando muito mais de morar no apartamento. E a nossa casa vai ficar vazia. A gente tá pensando se a gente aluga ela de novo pra uma outra pessoa. Mas confesso que já tô até ficando preocupada com as dores de cabeça que virão. Ou se a gente vende a nossa casa também. Pra aí a gente, de repente, comprar um... Como o Michel falou, um apartamento em outro lugar, em outra cidade. O Michel já ficou feliz ali. É. Então, porque a gente tá pensando. A gente vai ficar um ano aqui em Foz, mas depois a gente tá querendo morar em outros lugares, né amor? É. Então, esse ano que a gente veio pra Foz é pra, de fato, resolver a nossa vida. Resolver tudo que tem pra resolver. Então, a gente vai resolver a questão do jipanzé, vamos consertar, vamos ver se a gente vai processar a seguradora. Sobre o terreno aqui também, a gente vai ver se a gente vai vender o terreno, ou se a gente vai continuar com ele. A casa, vamos ver se a gente vai vender também. Mas a gente tem esse ano pra decidir tudo o que vai acontecer na nossa vida, pra daí depois a gente sair de Foz, mas deixar aqui tudo resolvido. Sim. Então, é isso. Comenta aqui embaixo o que você acha, gente. A gente quer muita opinião de vocês. Vendemos a nossa querida casa. Vendemos o terreno. Vendemos o terreno. Deixa aí, se você for especialista, porque aqui no YouTube tem especialista, hein? Deixa aí nos comentários. É, comenta aí o que vocês acham. Vocês sabem que a gente tá sempre pronto pra novas aventuras, pra novas fases. Então, eu não sei, eu acho que seria legal uma nova experiência. E quem sabe quando a gente tava lá em São Paulo, a gente pensava, né? De repente em morar na praia, a gente gostou muito lá de maresias, das praias lá de São Paulo. Então, quem sabe no futuro a gente não comprou um apartamento lá. Guarda o dinheirinho das coisas que a gente vender, investe um pouquinho, faz esse dinheiro render e depois compra uma coisa bem legal no futuro. É, tudo incerto, né? Tudo incerto. Mas foram as atualizações que a gente tinha pra fazer hoje pra vocês. A gente sabia que vocês estavam morrendo de curiosidade pra saber, a gente também. Então, agora que a gente sabe tudo certinho, a gente veio aqui contar pra vocês. É, a gente tava muito ansioso pra realmente saber o desfecho de tudo, pra poder compartilhar com vocês. Porque a gente via vocês perguntando, querendo saber e a gente não tinha resposta pra dar. Mas agora a gente tem resposta pra todas as perguntas que vocês estavam deixando. Se você tiver mais dúvidas, deixa aqui nos comentários, sugestões, qualquer coisa, comenta aqui embaixo. Deixa o like se você gostou do vídeo, se inscreve no canal se ainda não estiver inscrito. Faz uma maratona Ana Flix que tá saindo vídeo todo dia aqui nesse canal. E se você chegou até o final, comenta que pesadelo. Que pesadelo, que pesadelo. O sonho se transformou num pesadelo. Ai meu Deus, o que a gente faz? Faz a thumb, faz a thumb. O que a gente faz agora? Não sabemos. É isso aí, gente. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!